Os meus também. Eu tenho mais quatro irmãos, portanto, deste casamento do meu pai, porque depois tenho um irmão mais pequenino. De outra ligação do meu pai posterior. Mas desde o primeiro casamento somos cinco irmãos. E nenhum se mostrou disponível ao pai. E nenhum se mostrou disponível para ajudar. Portanto, ele disse, se queres tu ajudar, ajuda, está tudo bem, faz o que tu quiseres. Eu falei com a minha mulher e com os meus filhos, ainda ficaram assim com o pé atrás, porque já sabia que ao ir para ali eu ia ter menos tempo de escolher para a família, porque ia estar mais amarrado àquilo. Mas arriscou. Mas arrisquei, exatamente, e arrisquei porque acho que merecia a pena, tanto para que a casa não parasse. A casa continuava em alta. A casa continuava em alta. E eu estava a ver sem capacidades para que ele continuasse com o ritmo. Ele só não era capaz. Sim, com o ritmo menos que a casa tinha, ele já não tinha condições para continuar a andar com a casa. Então eu arrisquei e aceitei, vai lá o desafio e fui. E no fundo estava tudo a correr bem. Exato, e no fundo eu pensava que estava tudo a correr bem. Depois, então, foi quando o meu pai esteve no dia 2 de Abril, desse mesmo ano, nós folgávamos, o dia de feixe daquela casa era a quarta-feira, era o meu único dia de folga, e isso só no inverno, porque no verão não havia folga. Não sei se. Porque eu tinha que se aproveitar, que era o ganha-pão para o inverno. E no dia 2 de Abril, portanto, que era uma quarta-feira de 2008, eu estava, sossegadamente, até com a minha mulher, num hipermercado lá da zona, até comprar umas coisinhas normais, para durante a semana, e recebo um telefonema de uma pessoa que me conhecia, e que soube o meu telefone através de um funcionário lá da casa, que o meu pai que estava no chão, em Viana, que ele tinha dado um ataque. E eu belaguei tudo, deixei as compras e tudo, deixei tudo, só pus a minha mulher em casa, as compras ficaram ali, e fui correr para Viana, estava o meu pai a ter um ataque, um AVC, um chamado AVC. O primeiro? Não, pelos bichos, eu não sabia, já tinha tido um anterior. Mas esse anterior, segundo uns meios afirmaram, pode até nem ele se ter apercebido, pode ter sido a dormir. O seu pai acaba por ter quatro AVCs, não é? Quatro AVCs, um espaço, talvez, de um ano nem isso. E fica realmente muito debilitado, e o Joaquim, à frente do negócio, mas há um dia em que entra a azar pelo restaurante adentro. Sim, foi no dia 23 de junho do ano passado. E eles fazem muitas exigências, ou seja, encontraram muita coisa que estava mal no restaurante? Ou seja, muita coisa mal, quer dizer, realmente precisava de alguma coisa que o meu pai nunca tinha feito, e eu também não sabia, é que ele precisa de ter uma empresa que faça uma disparatização. E o meu pai, acho que o que tinha feito, fazia ele pessoalmente, com os empregados, fazia aquilo. Ou seja, eles exigiram umas determinadas coisas para que o Joaquim fizesse. Exatamente. E o Joaquim fez? Eu fiz tudo, até fiz mais, porque depois de ter tudo pronto, tudo que foi escrito que a azar deixou, e até algumas fotografias que eles tiraram, e eu me apercebi que eles tiraram, e também tentei regularizar o que eles fotografaram e não escreveram, eu chamei um técnico, através da Associação Empresarial de Viana do Castelo, contatei-os, eles eram-me um técnico, um engenheiro, que trabalha, que sabe, portanto, como é que a azar funciona, e vieram-me fazer, e ele próprio ia-me fazer, uma pré-fiscalização de tudo o que estava feito já de obras exigidas. O Joaquim, para não ter problemas, cumpriu aquilo que eles tinham dito, e ainda fez mais umas coisinhas para não houvesse nada a apontar. Esse técnico disse-me assim, olha, eu se fosse assim fazia mais, isto apontou-me lá um determinado número de coisas, tanto é que eu demorei mais de uma semana a fazer essas coisas, e só contatei a azar, portanto, seja de três ou três semanas e tal, depois de eles terem fechado, fiz essas coisas também, e então contatei a azar. Venham cá, que é para que abrimos o reforão. O que eles disseram, vocês mal fecharam, foi assim, porque eles quando fecharam a porta, o meu pai estava, nesse dia estava ligado às máquinas de nós que eu alivar no castelo. Nós até tínhamos, pela indicação dos médicos, que ele poderia não passar daquele dia. E eu fiz ver isso, tanto... Mas tudo acontece no mesmo dia mesmo. Eu fiz ver isso, tanto aos dois inspectores da azar, como aos próprios militares da Polícia Marítima. Mas eles disseram, como eu não fazia nada, tinha que fechar a porta e acabou. E nesse dia nem deixaram-se servir ninguém. Não se serviu nenhum café. O maldito eles entraram na abertura da porta, não se serve ninguém, e todas as pessoas que iam entrar, eles punham fora, e não se serviu ninguém. Portanto, como é que quer dizer, foi mesmo um choque, as pessoas chegaram ali e ter que voltar para trás, e fecham-se a porta e acabou. Portanto, acabou, desde esse dia nunca mais se serviu nenhum café. E então... Mas o João Aquila organizou as suas coisinhas, o seu pai infelizmente foi durando... Entretanto recuperou, não é? E quis abrir o restaurante outra vez. E quis abrir... E o que é que lhe é dito? Eles disseram-me assim, em primeiro lugar, eles na altura que fecharam, disseram-me assim, vocês quando quiserem reabrir, contactem por telefone primeiro, para nos alertar, e depois mandem um fax, a dizer, venham fazer a inspeção, que nós no prazo de 24 horas fazemos... Se não for no mesmo dia, no dia seguinte nós fazemos a inspeção de certeza. E eu fiz essa cartinha, mandei para lá, dizem que estava tudo em ordem, e disseram assim, mas falta aqui um papel. Depois responderam-me, dizer, falta aqui um papel. E eu que papel? Foi um papel da Câmara qualquer, pronto, me licença qualquer da Câmara. E eu fui à procura nos papéis do meu pai, andei à procura de tudo, mas esse tal papel, encontrei vários, mas não era exatamente o que eles queriam. E eu aí já comecei a ficar um bocado desconfiado. Claro, fui à Câmara, fui à Câmara saber que me faltava um papel de acesso, e o que é que se passava. Disseram-me que tinha que falar, que marcar uma reunião com o vereador de Planeamento e Obras, e eu marquei a mesma reunião. Quando ele me concedeu, eu fui ter com ele, e então, nesse mesmo dia, ele tinha lá duas pastas da história toda do restaurante, e fosse-me a contar o que é que se passava, e eu fiquei um bocado bocadinho aberto. Um bocado não, bastante. Eu nem imaginava o que se passava dando-se dentro do restaurante com a Câmara que havia, pelos vistos, um litígio. Eu penso que os papéis que consultou são os mesmos aos quais nós tivemos também acesso, porque nós contactámos também a Câmara Municipal de Viana do Castelo, e o que é certo é que nos foi enviada toda a documentação. Nós quisemos também que eles estivessem presentes aqui no programa, ou também na reportagem que já emitimos, mas o que é certo é que ninguém se mostrou disponível da Câmara para poder estar aqui hoje connosco, e nós tivemos realmente acesso a todo o historial do restaurante. E aquilo que podemos comprovar por estas mesmas informações é que o seu pai, sim, foi pedindo as licenças, mas as licenças nunca eram emitidas, e o seu pai foi fazendo as obras na mesma. Exatamente. Pelo que eu me percebi é isso. Ou seja, ao longo de 40 anos o seu pai não podia ter feito as obras, mas fez. É assim, pelos vistos não são 40, porque segundo informações da Câmara são 33 anos. São menos, exatamente. Até 7 anos ainda teve tudo bem, há 33 anos para trás. É que começaram a vir os diferentes. Já havia pedido de obras a Câmara ou não respondia, ou então... Portanto, não dava... A Câmara não respondia, a Câmara não autorizava, mas o seu pai achava que tinha que aumentar o restaurante. Eles não responderam qual autorizam? Deixa-me manter mais um bocado. E o que é certo é que também, durante os 30 e tal anos a Câmara nunca lá foi. Nunca fez nada. É porque pelos vistos eu vim a saber mais tarde, a única entidade que poderia ter fechado aquele restaurante na maneira que está fechada atualmente, só a Câmara que podia fazer isso. E eu acho que se valer um bocado da Azai ter lá ido, porque depois eu confrontei a Azai e a Azai não me respondia nada, não me dizia nada. Eu fui mesmo com dois inspectores da Azai o chefe dos inspectores mais a inspectora da Azai perceber o que está a passar e explicar-me que a Câmara que lhes dizia, a resposta que a Câmara lhes dava é que essa casa não tem nem nunca teve licenças para funcionar. Mas funcionou, durante mais de 30 anos. A Câmara realmente mantém-se inflexível, diz que está fechado, está fechado, mas aquilo que...